Então, Arthur, fala aí, eu acho que a maioria da gente me conhece, né, porque eles estão no entorno, e vamos lá. Diz aí, como é que foi o... vou fazer as palavras para eu mudar o gelo depois da semana da época, beleza? Diz, estou dizendo, vocês estão no entorno da época, quando for para a gente estar, eu estou aqui, ó. E aí, quem é que foi ele? Eu escolho, eu escolho para a gente ficar com o rádio aqui, né, então, beleza? É bom, é bom, é bom, é bom. A vontade, boa noite. Enfim, conta aí, cara, como é que está sendo essa sala, a galera com cabelo de cheio hoje, sabe, garantei o dia, está por aqui esperando, como é que é essa... você mentiu essa palavra. Cara, eu tenho de ver a galera que está sensacionada, está muito, muito animada, não é? Uhul! Ó, eu provavelmente deve ter alguém que me conhece aí, tá? Então, vou falar um pouco aqui sobre mim para vocês. É, eu sou me atran, tá? Eu tenho um penal no YouTube, eu faço vlog, também vídeo de Minecraft, e tenho 4 milhões de inscritos. Chegou o primeiro tempo E moro em Londrina Numa casa com vários amigos youtubers Que é o Bréco, é isso mesmo É isso É isso aí Boa! Galera, quem é inscrito no canal do Álvaro? O canal todo é meu pai Pois é O público é grande, hein pai Pois é Então Volta aí pra galera Eu acho que tem criadores de conteúdo Alguém que é youtuber Quem é youtuber? Então Qual a dica que você dá pra O que você não dá certo O que você fez no início O que você acha que dá certo O que não dá certo Tem muita galera Quem é youtuber levanta a mão Quem é youtuber Quem é youtuber levanta a mão Aí ó Então Muita gente Estuda quem faz vídeo Porque Às vezes é meio complicado, né? Porque tem quem estudar pra prova Aí você também tem quem lá postar o vídeo e tal Então, acima de tudo Primeiro estudar, beleza? Agora Se eu tenho um sonho de ser youtuber Ou como qualquer outro sonho, cara Tipo, é um negócio que Às vezes vai ser difícil Às vezes, por exemplo, vocês que querem ser youtuber A internet vai estar limpa O computador vai estar gravando Mas é correr atrás do sonho Fazer o máximo possível pra poder dar certo E você me falou Só que fazer o que dá certo, né? Cara, o que dá certo É o que tá dando certo Tipo assim Não Não Também com o curso assim Mas tipo assim Você tem lá Deixa eu pensar um exemplo Ah Tá no youtube Você vê o pessoal fazendo assim lá Sabe que eu da garrafa Sim Tá na cara que tá dando certo Faz, aproveita, entendeu? Pegue essas coisas É, pegue também Brincadeira Sim, sim Bom Então É Tu Recentemente bateu 4 milhões de inscritos Bateu o canal aí de uma galera No análise Então Como é que você planeja agora Depois dos 4 milhões de inscritos O canal Como é que você planeja? Como é que seus prontos e tudo? Meus prontos Agora é O que? Não 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 Ah 5 milhões Então A gente vai focar Ou ou 5 Não 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 Mas eu Não entendo nem Se eu quiser O que eu tô planejando É No final do ano agora Tipo Essa saga da os 5 milhões Vai ser No ano dos estados unidos Então É Só no segundo o ano Rapaz Ou Alguém viu a sua raiva dela, não? Chegou aqui, é inimigo Não, é difícil, eu sou pequeno Só pra gente poder começar aqui a gritar Agora é com vocês, tá galera? Vocês vão dar escolher quem fica e quem sai Tem que fazer barulho Eu tenho que fazer barulho Chegou! Vamos pra gente, já falei que ele não é o que vai dar pra cima Espera aí, tem problemas técnicos na vontade Que a música diz que pensa Olha, nós estamos vestidos de terror, mas tudo bem, né? Vamos para a caminhola, bem? Vamos lá, gente. Agora é o momento em que vocês viram clicar para quem você quer que seja o grande vencedor do campeonato de sacada. Temos aqui o nosso Batman Gordinho. Quem quer que o Batman Gordinho ganhe? Faz barulho! É, Batman Gordinho, eu sinto muito. As coisas estão difíceis para você. Como é seu nome? Pamela, é. Agora, quem quer que a Pamela seja a vencedora? Faz barulho! É, Batman, as coisas estão bem difíceis. E agora, quem quer que o Rodrigo ganhe? É nóis, moleque! Mas você fez um negócio que ninguém quer fazer, você vai começar para baixo. Se eu fizer aqui, eu quero uma pesquisa, tem um bolo. Então, gente, está aí. Não, vamos só decidir uma coisa. Quem ficou em segundo lugar? Ele ficou em segundo lugar? Ela ficou em segundo lugar? É, eu tenho que ser. Então, como prometido, para o primeiro lugar, eu ia estar só para o primeiro lugar, a camiseta, mas eu ia estar para o primeiro lugar, para o segundo. Beleza, então, gente, duas camisetas do Afflein, para o primeiro e para o segundo lugar. Foi mal, cara, não foi dessa vez. Beleza? Vai ser ruim. Você dançou muito. É nóis? Então, é isso. Gente, coloca agora uma música só ambiente assim, para eu entregar aqui as camisetas. E, gente... Ah, a foto? Beleza. Rapaziada, deixa eu falar. Oi. Então? Então, quem quiser comprar a camiseta, tem ali no estande de loja e o youtuber, beleza? É nóis, tem um copo lá, que vem bingo a hora, que vem com o camiseta, para você poder tomar seus lipidinhos. Ah, você quer dar um aviso? Deixa eu dar aviso, não, né? Atenção, atenção. Júlio, primo do Guilherme, desse pequeno Goku. Gohan? Gohan. Gohan ou Goku? Vai. Gohan. Primo do... Desse pequeno Gohan aqui. Por favor, compareça aqui à esquerda do palco. Júlio, primo do Guilherme. Por favor, compareça à esquerda do palco. Ok? Valeu. Todo dia. Você não assiste todo dia? Sim. Caramba, você também? Sim. Mas o que você acha de vocês? Gloss ou Magikreze? Magikreze. Muito mais é de Magikreze? Eu gosto de Magikreze e Roblox. Vamos tirar uma foto do Superchardinho, assim, ó. Vamos tirar uma foto aqui. Que lindo. Sai, Roblox. Ai, o meu pé tá coisado. Arrasando? Esse? Aham. O meu pé tá formigando. Então, tá aqui as camisas. Para os vencedores. Rodrigo! Rodrigo! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E... Ah, é. Eu tava isso também. Vou congratular aqui mesmo com vocês. Vocês vão comprar a camisa lá, gente. Eu vou congratular também, beleza? Boa noite! Oi! E aí Eu sou eu senhoras e senhores Você tem canal? Como é o nome do seu canal? Eu sou eu É nóis Bate Beleza Então é isso galera Pronto